Chame daqui, mano! Chame daqui! Chame daqui! Chame daqui! A babá dela, hein? Desculpa, não pode pegar coronavírus, você não pegou até agora. Fui totalmente infantil, fui totalmente inconsequente. Uma entrevista é sempre uma boa oportunidade para os artistas mostrarem seus trabalhos e ganharem ainda mais fama. Mas, ao mesmo tempo, pode trazer sérios transtornos para a carreira de um famoso. Por isso, é muito importante ficar bem atento aos gestos e palavras. Mas alguns famosos brasileiros já se descuidaram nesse momento. Acabaram falando que não deviam e até se descontrolando totalmente. Como resultado, tiveram grandes prejuízos na carreira. Eu não tenho medo de falar. Tu acha que eu estou ligando para as pessoas que estão falando de mim lá fora, na rua? Tu acha que eu estou ligando, velho? Já deixa o seu like nesse vídeo e vem saber quem são esses famosos brasileiros que arruinaram suas carreiras com uma entrevista aqui no TV Quem. Começando com o MC Biel. Ele acabou com a carreira após a repercussão de uma entrevista, onde fez piadinhas indevidas com a repórter, segundo ele disse. Mas, no final, MC Biel foi acusado de assédio mesmo. O fato aconteceu em maio de 2016, quando o Brasil se preparava para as Olimpíadas do Rio. Biel já estava confirmado para carregar a tradicional tocha olímpica em Fortaleza. Mas, de cara, já foi cortado do evento. Então, eu estou aqui para pedir desculpa, para me desculpar, não só com a repórter, mas com todas as mulheres que se sentiram ofendidas com as minhas palavras. Na época, MC Biel até gravou um vídeo pedindo desculpas, mas não adiantou. Sua carreira já estava arruinada. Em menos de um mês, ele perdeu o contrato com a gravadora Warner Music, empresa que gerencia artistas como Anitta e Ludmilla. A grande atriz, Regina Duarte, também destruiu sua carreira, não só por causa de uma entrevista, mas também pelo seu envolvimento com a política. Ela era uma das atrizes mais requisitadas da Globo, mas decidiu se tornar secretária especial da cultura no governo federal. Uma entrevista que ela deu à CNN, em maio de 2020, teve uma repercussão muito negativa e complicou sua vida. No final, Regina Duarte acabou desagradando a classe artística e também não conseguiu se manter no emprego. A atriz permaneceu apenas 74 dias como secretária de cultura. Em março de 2020, o médico Drauzio Varela fez uma entrevista para O Fantástico com uma presa transexual, se solidarizando com sua situação solitária na prisão. Há quanto tempo você está sem receber nenhuma visita na cadeia? Oito anos, sete anos, bastante tempo. Ela se queixava de que não recebia visitas e a matéria minimizou ou simplesmente ocultou os crimes da referida detenta, apenas dizendo que a maioria delas estava lá por furtos e roubos. Mas quando a verdade veio à tona, a Globo e o doutor Drauzio foram processados. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o médico Drauzio Varela e a Rede Globo a pagarem indenização de 150 mil reais por danos morais ao pai de um menino de 9 anos. Com a repercussão, Drauzio Varela se viu obrigado a se desculpar publicamente. Posso imaginar a dor e peço desculpas para a família do menino que foi involuntariamente envolvida no caso. A apresentadora Cris Flores teve sua carreira na televisão prejudicada após uma entrevista com a mãe da atriz Larissa Manoela, em agosto de 2023. A Larissa tinha liberdade de comprar o que ela quisesse com o cartão dela? Ela sempre pôde comprar tudo o que ela quisesse. De qualquer valor? De qualquer valor. Dias antes, a atriz apareceu no Fantástico, reclamando que os pais controlavam toda a sua vida financeira e a privavam de usufruir dos resultados de seus trabalhos. Como é que você recebia alguma coisa, algum dinheiro? Eu recebi uma mesada, mesmo. Larissa Manoela rompeu com os pais e Cris Flores decidiu entrevistar a mãe da atriz. Como é que era esta casa antes com a Larissa? Era muito diferente. Por causa de sua postura compreensiva com a entrevistada, a apresentadora foi duramente criticada pelo público nas redes sociais. Cris Flores até apagou a postagem que fez da entrevista em seu perfil na internet. Depois de algum tempo, a jornalista se afastou do fofocalizando, alegando compromissos pessoais. No começo de 2020, o ator Tiago Martins teve que se retratar após uma entrevista que deu ao youtuber Bruno Simone. Na ocasião, a fala do ator sobre cotas raciais não pegou nada bem. Porque a cota me machuca, por exemplo. Isso dói. Dói. Porque a cor da pele não faz a gente... A cor da pele não muda. A nossa inteligência, o nosso caráter. Depois da repercussão negativa, Tiago Martins se viu obrigado a usar suas redes sociais para contornar a situação. Sou contra o sistema e não contra as cotas. Sou cria da favela do Vidigal. Tenho consciência da minha cor e vi de perto a discriminação. Aliás, vejo até hoje. Escreveu o ator em seu perfil na internet. Uma entrevista que Kassia Kis deu para a jornalista Leda Nagli, em outubro de 2022, também trouxe muitos problemas para a carreira da atriz. O público chegou a pedir a demissão de Kassia Kis da Globo. Ela foi, inclusive, processada. Então, o que está por trás disso? Destruir a família, sem dúvida nenhuma. Mas destruir a família só? Não, descobrir, destruir a vida humana, né? Porque, que eu saiba, homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. A Globo não demitiu a atriz, mas emitiu uma nota de repúdio na época. A Globo tem um firme compromisso com a diversidade e a inclusão e repudia qualquer forma de discriminação, afirmou a emissora. Nas redes sociais, vários artistas também criticaram Kassia Kis. Miguel Falavela disse, em uma entrevista, que se arrependeu de ter trabalhado com ela. Com Kassia Kis, por exemplo, com quem eu trabalhei, fiz até teatro. O que nós vimos hoje em dia, a pessoa que ela se transformou, ela já era. Mas nós éramos mais jovens e preferíamos não ver aquele lado monstruoso, desumano. Outro famoso que enfrentou problemas após uma entrevista foi o ator Caio Castro. Em julho de 2022, ele foi duramente criticado nas redes sociais por sua fala no podcast Sua Brother. Me incomoda muito, 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 que é o que eu não quero. Essa sensação de eu ter que sustentar, de eu ter que pagar, de eu ter que isso, eu que tenho que, eu não tenho que pôr nenhuma pra começar. A fala de Caio Castro, nessa entrevista, acabou lhe trazendo grandes transtornos. Ele foi muito criticado pelo público e até por algumas famosas, como Jojo Toddynho e Mariana Rios. Mulheres, recado do dia, trabalhem, estudem, se valorizem e tirem caios da vida de vocês. Aliás, nem deixem entrar. O ator usou sua rede social para rebater as críticas. Sua então namorada, Daiane de Paula, também se manifestou com um pensamento. Mil se meterão na sua vida, dez mil nas suas escolhas. Mas só tu pagarás tuas contas. De acordo com as informações, Caio Castro também chegou a processar um influenciador digital em 30 mil reais, após ser criticado publicamente. Esquecer você, não deu trabalho nenhum. Em junho de 2022, a cantora Simária, da dupla com Simone, deu uma entrevista ao colunista Léo Dias, que mudou o rumo de sua carreira. Em menos de dois meses depois, Simone e Simária, que já vinham se desentendendo, anunciaram o fim da dupla. Simária foi muito franca na entrevista e expôs os problemas que vinha tendo com a irmã. Você sabe do ratinho, a partir do ratinho, que foi meu grito de socorro? Como assim, grito de socorro? Porque tudo que eu vou fazer, eu sou recriminada pela Simone. Você tem noção do que é passar vinte e tantos anos da sua vida sendo mandada a calabouco e não ser você mesma? No dia 18 de agosto de 2022, a dupla anunciou a separação. Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simária comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. Comunicaram Simone e Simária em uma nota divulgada à imprensa. A socialite Valmar Chiori teve que se retratar com o público após uma entrevista com a sua amiga Bia Dória, esposa de João Dória, ex-governador de São Paulo. Em um vídeo publicado nas redes sociais, em junho de 2020, as duas falavam sobre o problema dos moradores de rua na capital paulista. Bia Dória disse que é errado dar comida aos moradores de rua e Valmar Chiori apoiou a amiga. Não é correto você chegar lá na rua e dar marmita, porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua. Porque a rua hoje é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na rua. Com a repercussão da entrevista, Valmar Chiori disse o seguinte para a Folha de São Paulo. Eu já passei fome, sei bem o que é isso. Sei que ninguém está naquela situação por escolha. E depois de uma semana da entrevista, a socialite também fez questão de distribuir comida e água na Praça da Sé, em São Paulo. É relativamente comum famosos arruinarem suas carreiras por participações em entrevistas. Mas o contrário também pode prejudicar a profissão, como foi o caso do ator Alexandre Frota. Ele se recusou a participar do programa do Jô Soares e revelou a situação durante o programa sensacional da Rede TV com Daniela Albuquerque. Você vai fazer o programa do Jô Soares. Se você não fizer, eu vou demitir você. O motivo da recusa foi o relacionamento com Cláudia Raia. A atriz havia namorado com o apresentador antes de se relacionar com Frota. Uma das atrizes mais conhecidas da TV Globo, a Maria Zilda Bethlehem, também já se comprometeu em entrevistas. Conhecida por sua franqueza extrema, a atriz disse que Maite Froença gosta muito de dinheiro. durante uma live com a também atriz Carolina Ferraz. Eu não tenho ganho dinheiro nenhum. É, a gente não ganha dinheiro. Imagino, porque acho que a Maite deve estar vendendo. No caso da Maite, toda a renda ela está doando para os funcionários de teatro, né? A gente vai fazer isso. A Maria Zilda promoveu várias lives em seu perfil na internet em 2020, durante a pandemia da Covid. E, numa dessas ocasiões, disse que recebia uma esmola pelas reprises de suas novelas da Globo. O Viva não paga. O Viva dá uma esmola. É. O Viva está cheio de... Sabe quanto eles me pagaram por toda a novela Selva de Pedra? Ah. Eu faço questão de dizer sempre. R$ 237,40. A ocasião, ela conversava com a atriz Elisângela, que estava cotada para integrar o elenco de Travessia, em 2022. No entanto, Elisângela foi cortada da novela. E o motivo teria sido porque a atriz era contra a vacina da Covid e não teria se vacinado. Elisângela nos deixou recentemente, no dia 3 de novembro de 2023, após sofrer um infarto, aos 68 anos de idade. O Viva já me pagou. Não. 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 Em maio de 2023, uma entrevista que o sertanejo Bruno, da dupla com a Rony, deu, repercutiu de maneira muito negativa em todo o Brasil. Isso porque o cantor fez um comentário muito impróprio durante a ocasião. Você tem pau? Como assim? Pau. Pau. Tem pau? Como assim? Pau. Pau. O fato aconteceu no dia 12 de maio, em uma entrevista com a repórter Lisa Gomes, do TV Fama, da Rede TV. Ela é uma mulher trans, e a pergunta do sertanejo a deixou muito incomodada. A repórter fez um vídeo onde desabafou sobre o episódio. Foi horrível o que eu passei, foi horrível o que eu escutei, porque me levou, me trouxe novamente a um lugar que eu não gostaria de estar novamente. Com a repercussão do caso, Bruno gravou um vídeo pedindo desculpas pelo seu comportamento. Eu estou aqui para pedir desculpa para a Lisa Gomes, pelo que eu perguntei para ela. Eu fui totalmente infantil e pedi perdão para ela, tá? Perdão, Lisa Gomes. No entanto, foi aberto o processo pelo Ministério Público e o cantor terá que responder por seus atos na justiça. Em entrevista, Lisa Gomes pediu a prisão do sertanejo. De verdade, se for para o bem do Brasil, eu queria de verdade que esse homem estivesse preso. Eu não vou mentir para você, não, porque ele me fez muito mal. Preconceito contra a crente. Essa frase foi dita pela atriz Fernanda Torres em uma entrevista ao Roda Viva no ano de 1997. E mesmo depois de quase 30 anos da afirmação, ela se arrepende amargamente de sua fala. A pergunta foi feita pelo apresentador Serginho Groisman e a resposta da atriz surpreendeu. Tem algum preconceito? Contra a crente. Contra a crente e contra a religião? Crente e gênero, não, não. Crente na vida. Quando a gente acredita no bem, no mal, na missão. Como resultado, Fernanda Torres virou meme na internet. Você tem preconceito contra 95% da humanidade? Talvez, mas eu não vivo com 95% da humanidade. Eu escolho pessoas para viver. Fernanda Torres voltou ao Roda Viva no começo deste ano e fez questão de se retratar. E aí até tem a questão evangélica, que eu falei, no coisa que eu ia dizer que não gostava de crente. Eu jamais repetiria isso hoje, porque os evangélicos ocuparam o lugar onde o Estado faltou. Esse jovem aqui é o agente federal Lucas Valença. Ele ficou conhecido como hipster da federal e ganhou fama nacional, após escoltar o então deputado federal caçado, Eduardo Cunha, em Brasília. Com um coque na cabeça, de estilo samurai e barba de lenhador, ele chamou a atenção pela postura e a aparência física. Em pouco tempo, Lucas foi convidado para aparecer em vários programas de TV, até que compareceu ao encontro com Fátima Bernardes, na Globo. O hipster da federal se portou muito bem na entrevista e não falou nada que o comprometesse. Mas, após sua participação no programa, Lucas enfrentou problemas no trabalho. A Polícia Federal abriu um processo disciplinar contra ele, por conceder a entrevista sem autorização da corporação. E o hipster da federal, que ganhou fama instantânea, também teve outros problemas em sua vida pessoal. Ele morreu em março de 2022, aos 36 anos de idade. Morreu depois de levar um tiro policial que ficou conhecido como hipster da federal. Lucas Valença teria invadido uma fazenda e foi alvejado pelo dono da propriedade. Segundo as informações, Lucas foi baleado após invadir uma casa. Amigos do agente disseram que ele entrou em surto psicótico e até tentaram interná-lo em uma clínica momentos antes da fatalidade. Por fim eu fui ler muito do que foi escrito, revi o pedaço da matéria onde eu fiz o comentário e reparei que de fato eu coloquei esses, eu disse elas e generalizei. A atriz Daniela Escovar mora nos Estados Unidos há quase 20 anos, mas arranjou sérios problemas no Brasil após participar de uma entrevista no podcast Papagaio Falante, comandado por Sérgio Malandro e Renato Ravello. Enfermeiras de todo o país ficaram revoltadas com a fala da atriz. A vida real, tanto aqui no Brasil quanto lá, eu ficava chocada. Eu ali, passando por aquela situação toda, eu falei, gente, onde é que essa mulher saiu? Como que ela está maquiada? Elas vão lá para catar médicos, para casar. Será? Estou perguntando aqui se você... Muito maquiadas, com unhas grandes. Nas novelas a unha não tem esmalte, não pode ter, tem que ser curtinha. O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul emitiu uma nota de repúdio após a entrevista. A fala da atriz desrespeita as trabalhadoras da categoria, já que a forma como se maquiam e se cuidam esteticamente em nada tem a ver com a assistência prestada aos pacientes, informou a nota. Daniela Escovar se defendeu em entrevista ao G-Show e disse que sua fala foi tirada de contexto. Ela também disse que, por causa disso, recebeu vários ataques de enfermeiras em seu perfil na internet. Peço desculpas a vocês que se sentiram ofendidas pelo meu comentário. Foi absolutamente infeliz e não devia ter feito. Eu fui tentar fazer graça com uma situação que eu passei um tempo atrás e que me causou bastante desconforto. Bom, se você está assistindo até aqui, é porque você está gostando desse vídeo, não é verdade? Então já deixe o seu like aqui embaixo e também o seu comentário. Qual dessas entrevistas de famosos mais te chamou a atenção? Participe com a gente aqui no TV Quem e vamos conhecer os últimos cinco nomes dessa lista de famosos brasileiros que arruinaram suas carreiras com uma entrevista. E uma das entrevistas mais criticadas na televisão nos últimos tempos foi a de GK, no Lady Night, com a Tata Werneck, no final de 2022. Segundo as informações, a influenciadora causou bastante constrangimento nos bastidores, porque se esforçava demasiadamente para se aparecer no programa. A entrevista de GK foi bastante criticada nas redes sociais e nos melhores do ano de 2022, no Domingão com o Hulk, Porchat relembrou o momento, fazendo sacota. Eu olho o Jô e fico pensando, o que ele faria com a GK, né, Tata? Na frente dele. Foi por isso que ele preferiu nos deixar, às vezes, né? Depois, GK deu entrevista para o Léo Dias para se explicar e disse que acabou agindo sem pensar. Foi algo que eu fiquei muito eufórica, sabe? Eu fiquei muito... Ai, meu momento, meu momento, meu momento. Chegou esse dia, chegou, 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 sabe? Você atropelou? Me atropelei. Me atropelei. Falou alto, gritou, ela ficou assustada. Outra entrevista que trouxe prejuízo para a carreira e imagem dos famosos aconteceu com o ator Estênio Garcia. Em junho de 2022, ele dava uma entrevista para o jornalista e youtuber Marcos Bulks, durante o lançamento de um livro da atriz Bete Goulart, quando isso aconteceu. Desculpa, não pode pegar coronavírus, você não pegou até agora. Estênio! A esposa do ator, Marilene Saad, foi duramente criticada pela atitude que teve com o marido. Ela admitiu que não foi educada, mas que tomou a atitude para proteger o marido, com medo de que ele se contaminasse com a Covid-19. Aliás, ele está proibido de ir à academia, ele está proibido de ir a qualquer lugar, porque ele está com um problema desde o dia que ele fez 90 anos de idade. Devido à repercussão que o caso tomou, o próprio Estênio Garcia saiu em defesa da esposa e postou um vídeo em seu perfil na internet. Olha, pessoal, vocês estão sendo cruéis com a Marilene e comigo também. Ela me trata muito bem. Vocês são injustos. Estão falando mal dela. Em 2015, uma entrevista com a modelo Andressa Oraque quase pôs fim à carreira do jornalista Hélio Costa, da RIC TV, afiliada da Record em Florianópolis. Na época, ela havia se convertido como evangélica e estava no programa divulgando seu livro, onde contava sua história de arrependimento. A entrevista teve que ser interrompida. E para não perder o emprego, o jornalista teve que pedir desculpas publicamente. Para Andressa, meu sincero pedido de desculpas. Respeito sua história de vida e desejo que seu exemplo de superação ajude o máximo de mulheres em todo o Brasil. Postou ele em seu perfil na internet. Apesar de tudo, Andressa Oraque rompeu com a Igreja Universal em 2020 e atualmente ganha dinheiro gravando vídeos adultos. A jornalista Cecília Fleche, apresentadora da Globo News, foi demitida depois que uma entrevista dela viralizou nas redes sociais. Cecília se descuidou ao falar de seu programa e da empresa em que trabalhava. A jornalista participou do podcast É Nóia Minha, da Camila Frender, em abril de 2023. E com a repercussão, de trechos da entrevista na internet, a Globo News acabou demitindo Cecília no dia 13 de junho. Após 17 anos de frutífera colaboração, Cecília Fleche deixou hoje de fazer parte dos quadros da Globo News. Em reunião com ela no Rio, na tarde de hoje, a direção do canal pôde agradecer a ela pelos anos de dedicação, disse o comunicado oficial da emissora. Uma coisa que eu esqueci aqui antes de começar o programa. Você trouxe uma bomba, um cano, um revólver? Eu trouxe um negócio aqui, ó. Pera aí. Eu quero trouxer armas, cara. O que é isso, meu? Pra que isso? Em 2003, uma entrevista terminou numa tremenda confusão. Dado do La Vela, foi ao programa Gordo a Gogô, da MTV Brasil, para uma entrevista comandada por João Gordo. No entanto, o que era para ser uma divulgação do disco dado pra você, lançado pelo ator, se tornou nisso que você vê agora. Que aqui é pra minha mesa, mano? Qual o problema? Que aqui é pra minha mesa, velho. Você tá louco, meu irmão? O que aconteceu com você, meu irmão? O que que você tá louco, meu irmão? O que é isso? Você tá louco com você? Você tá aí, meu. Você tá aí. Você tá aí, mano. Opa, opa. O que foi? O que foi? O que foi, meu? O que é? Qual é? Qual é a sua? Vai essa mesa aí, vai lá. Seu palhaço. Parece um treque, é. Você é louco? João Gordo, que é vocalista da banda Ratos de Forão, disse que o desentendimento aconteceu por causa da maleta que Dado do La Vela levou para o programa. Ele pegou um táxi, passou na loja de ferragem, comprou uma corrente, um cabo de machado assim, um cabo de enxada, né? E o machado, uma faca assim. Sobe daqui, mano. Sobe daqui. Sobe daqui. Sobe daqui. Sobe daqui. Sobe daqui. Sobe daqui. Dado do La Vela, revelou em entrevista ao Barbacast que queria vingar sua namorada na época, a cantora Vanessa Camargo. E quando ele entrevistou a Vanessa, a Vanessa saiu aos prantos do programa dele. E aí quando eu vi o programa com ela, eu, pô, o camarada escrotando, pô, minha namorada e tipo uma menina, sabe? Achei mó covardia. Falei pra ela, falei, calma, relaxa que um dia esse cara vai me chamar pra ir lá. Um dia vai rolar de eu ir lá e aí vai rolar. Vai ter o troco. Ele vai ter o que ele merece. Véio, faço música sobre relacionamento. Dando pra você. Não, dado. Por que esse nome, cara? Aqui, ó. Cara, porque é uma coisa que eu não sei se você tiver cérebro pra entender ali. Tá dado pra você, né? Uma coisa duplo sentido, assim. Esses foram os 20 famosos brasileiros que arruinaram suas carreiras com uma entrevista. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Qual dessas entrevistas mais te chamou a atenção? Compartilhe a sua opinião com a gente e participe. Olha, não se esqueça de beber bastante água e de se inscrever aqui no TV Quem. Eu vou ficando por aqui e você fique com Deus. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui.